O regresso do Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road do Dakar, que terá lugar no raio de ferraria, ocupa grande parte deste programa, que contempla também mais três tópicos da atualidade desportiva. A Baja da Polónia, com dois portugueses no pódio, o Xtreme E, disputado na Grunlândia e a antevisão do Rally TT Vila de Zuerca, jornada do Campeonato de Espanha. Depois de três meses de interregno, o Campeonato Nacional Todo o Terreno Road do Dakar está de regresso. A 3, 4 e 5 de setembro, disputa-se a 33ª edição do Raio de Ferraria. Depois de ausente em 2020, devido à pandemia do Covid-19, a prova que se reparte pelo Ribatejo e Alto Alentejo foi extremamente animada em 2019, como iremos recordar de seguida. Depois de três jornadas já realizadas, duas nas beiras e uma no Algarve, o CMTT rumou agora ao Ribatejo e Alto Alentejo para disputar uma jornada em que, depois de uma semana marcada pela chuva, foi o calor e o pó que estiveram na ordem do dia. Justamente considerado o melhor campeonato de todo o terreno da Europa, a competição nas duas rodas continua a marcar pontos. Na ferraria venceu um quarto piloto diferente, com uma marca também diferente. Apesar do claro domínio de um regressado Sebastian Buller, que se apresentou aos comandos de uma Osquevarna, uma penalização por reabastecimento com o motor ligado acabou por dar a vitória ao campeão de Rally Ride, Bruno Santos, que também em Osquevarna tem mostrado ser igualmente um piloto muito rápido nas bajas. Segundo lugar para Salvador Vargas, que aos comandos de uma KTM venceu as classes 73 e Júnior e, acima de tudo, assumiu a liderança do campeonato, que partilhava com Daniel Jordão. Na terceira posição, terminou João Lourenço, que aos comandos de uma Beta há dois tempos secundou Sebastian Buller em andamento, mas viu, também uma penalização, retirar-lhe o que seria uma segunda vitória consecutiva. Cada vez mais competitivo, Bernardo Magre, em Osquevarna, terminou em quarto lugar, à frente do anterior líder do campeonato, Daniel Jordão, e foi o vencedor da classe TT1. Referência ainda para as vitórias do estreante Nelson Rodrigues em KTM, na classe promoção, tendo sido ainda um brilhante sétimo classificado absoluto, e para o quarto triunfo consecutivo obtido por Armindo Neves, numa SWM, entre os veteranos. A competição com o Ode começou de forma surpreendente, com o espanhol Teo Vignarás a bater, no seu território, o piloto de ponto de sor, Beto Gorrego, recordista em vitórias, na mítica Baja Porto Alegre 500. Quando todos se preparavam para um animado duelo, o segundo dia começou com a desistência do favorito piloto alentejano. Da parte da tarde, e quando o dispunha de mais de 5 minutos de vantagem, também o espanhol Teo Vignarás foi forçado a abandonar, o que permitiu a Luís enjeitado, em Yama, voltar a subir ao lugar mais alto do pódio, neste que está a ser o seu ano de regresso às competições com Ode. Segundo lugar, para o piloto de Góes, Luís Pimenta, aos comandos de uma Suzuki, que ficou a 1 minuto e 24 segundos do vencedor, com Jairo Alves a levar a sua onda até ao terceiro lugar. Nos SSV, foi muito intensa a luta pelos primeiros lugares, mas o leque de potenciais vencedores e candidatos ao título começa a ter um crivo mais apertado. Uma excelente mais-valia para o CNTT, o brasileiro Cristiano Batista, que esteve muito perto de ganhar a Banja Loulé, foi o mais rápido no primeiro dia. Segundo tempo, nesse primeiro setor seletivo, para Nelson Caxias, que foi uma das grandes surpresas do início de corrida, com o ex-piloto Quod e Trial 4x4, a confirmar que é também uma das boas aquisições do CNTT para esta temporada. Surpresa também no terceiro tempo obtido pelo regressado David Tubarão, mas que apenas confirmou o excelente andamento que sempre evidenciou. Atrás dele ficaram três dos principais candidatos ao título. João Monteiro, o atual campeão, foi quarto classificado. Pedro Carvalho realizou o quinto tempo e, na sexta posição, colocou-se o líder do campeonato, Pedro Santinho Mendes. No dia seguinte seriam exatamente estes três pilotos que repartiriam entre si os lugares de pódio. Mesmo sem ter tido uma prova isenta de problemas, o campeão, João Monteiro, navegado por Manuel Pereira, regressou aos triunfos. 35 segundos mais atrás, em segundo lugar, ficou mais um Caname, este pilotado por Pedro Santinho Mendes, que reforça assim a sua posição de liderança no campeonato. O terceiro lugar permite à dupla Pedro Carvalho, André Guerreiro, manter-se na luta pelo título. Luís Cidade, que foi o mais rápido no derradeiro troço, venceu entre os júniores e foi quinto classificado, atrás de um dos grandes animadores deste raio de ferraria, o brasileiro Cristiano Batista, que venceu entre os veteranos. Mário Franco, aos comandos de um Iama, terminou em sétimo lugar e assim impediu a Caname de preencher a totalidade do Top Ten. Luta emocionante pela vitória na classe SSV TT2, com quatro pilotos a partirem separados por nove segundos para o derradeiro troço. André Rodrigues, em Iama, saiu vitorioso deste confronto, que envolveu ainda Nuno Gameiro, em Iama, Roberto Vinharaas e Tiago Guerreiro, ambos em Polaris RS1. Os quatro terminaram separados por escassos 23 segundos. João Monteiro e Pedro Santinho Mendes venceram respectivamente a classe TOC e Open do troféu para o Caname. Mário Franco venceu a classe Open da Taça Yama, que teve, em Erik Steichen, o vencedor da classe TOC. No troféu Polaris, Tiago Guerreiro foi, uma vez mais, o vencedor. 360 km cornometrados, repartidos por três setores seletivos, fazem parte do programa do Raio de Ferraria 2021, disputado em pistas de Abrantes, Gavião e, novidade também, Ponto de Sour. Ponto de Sour está habituado às competições de todo o terreno, mas no Raio da Ferraria é uma estreia e, no fundo, estamos também a regressar às competições depois deste período de pandemia. Como é que o município encara esta participação? Muito bem, obrigado desde já pela oportunidade. De facto, nesta prova em particular, o Ponto de Sour vai-se estrear. Foi com muito gosto que nós, já desde o ano passado, tínhamos aceito o convite da organização para fazer parte do Raio da Ferraria. Infelizmente, por razões que sabemos, do ano passado, a prova não aconteceu, mas ficou desde logo este acordo estabelecido e é com muito prazer, muita honra que recebemos também no nosso município esta grande prova com muita história já no panorama do Desporto Automóvel Nacional. Nós, de facto, temos tradição, como disse, já neste desporto e em muitos outros. Ponto de Sour é conhecida pela sua dinâmica desportiva, entre outras coisas, por ser uma cidade amiga do desporto, um município que aposta fortemente nas condições desportivas para os seus habitantes e também na atratividade que tem dos grandes eventos desportivos, tal como este que estamos a falar hoje. Para nós é muito importante receber aqui esta prova, darmos um sinal de retoma das atividades desportivas de uma forma geral. É curioso que este fim de semana que estamos a falar não só o Raio da Ferraria vai acontecer, vamos ter também o Trail do Sour a acontecer, vamos ter também um Campeonato Nacional de Pesca a acontecer no nosso rio e ainda a natação, vamos ter as águas abertas em Montargilo. Portanto, é um fim de semana verdadeiro de retoma do desporto em Ponto de Sour em várias modalidades. Portanto, o Raio da Ferraria é muito bem-vindo a Ponto de Sour, esperemos que seja o início de uma excelente parceria para muitos anos e que esta prova, pela dimensão que tem, possa de facto alcançar aqui esta dimensão mais regional, porque estes municípios já percebemos, tanto Abrantes como Gavião e Ponto de Sour, estão unidos também neste desígnio de transformar estes territórios atrativos para a prática desportiva e do desporto motorizado de uma forma particular. Que recomendações é que gostaria de deixar às pessoas que vão acompanhar a prova e que sugestões àquelas que nos vão visitar? Claro, olha, Ponto de Sour é por si só uma cidade e um conselho muito atrativo, cada vez que temos sido mais visitados, infelizmente a pandemia veio atrasar aqui, ou pelo menos descongelar aqui um bocadinho o turismo, mas ainda assim temos sido cada vez mais visitados, os territórios do interior estão a ser descobertos pelos portugueses e não só, e Ponto de Sour tem acompanhado esta dinâmica. Nós temos a excelente Albufeira de Montargil, que quem nos visita não pode deixar de dar um mergulhinho, temos a nossa esplendorosa Zona Ribeirinha, temos algumas ofertas culturais para fruir, os nossos jardins, como podemos estar aqui neste momento a observar, e portanto são todos bem-vindos a Ponto de Sour. Eu gostava obviamente de pedir às pessoas que cumpram as regras vigentes do distanciamento, da higienização das mãos, por favor cumpram as regras da DGS, porque é fundamental nós continuarmos a controlar e sobretudo a combater a pandemia que ainda não acabou, e vamos tentar todos juntos fazer deste evento uma festa do desporto motorizado, cumprindo também as regras de segurança pelas autoridades, que as autoridades vão estar no terreno, os nossos homens também, da proteção civil, municipal, e portanto por favor divirtam-se mas em segurança. Depois de um ano de paragem, o desporto motorizado está aqui de regresso a Abrantes. Sim, é uma oportunidade, um privilégio, muito obrigado por este acolhimento e por mais uma vez retomarmos esta relação com o Clube da Ferraria, e também aqui este ano com uma atividade bastante mais reforçada, bastante mais musculada, e para nós nesta altura da retoma da atividade desportiva, da atividade cultural, inclusive é também mais uma vez em que se reforça uma forte presença de turistas na região, mais uma vez cá estaremos para responder ao desafio que nos foi lançado aqui pelo Clube da Ferraria, e é um privilégio podermos também articular aqui com as federações e ter aqui estes grandes atletas a competir no nosso território mais uma vez para fazer valer aquilo que já é uma tradição em Abrantes, que é esta relação com o desporto motorizado, e eu sei lá que nós estejamos à altura do desafio que nos foi colocado este ano. Como sempre, com este belíssimo cenário para o arranque da prova. Sim, sem dúvida, porque nós estamos no centro de Portugal, aliás a Abrantes é a cidade mais central de Portugal e a boa relação que vamos mantendo aqui com os municípios vizinhos, designadamente aqui também com o município de Gavião e com o município de Ponte de Sor, faz com que esta relação com esta centralidade, com este ativo maior que é o Rio Tesco, que infelizmente leva tão pouca água, e também aqui em pleno coração da Estrada Nacional 2, talvez o maior produto turístico em rede neste momento que nós temos no país, faz com que a questão da promoção deste turismo desportivo também à volta do desporto motorizado e com uma prova com esta qualidade e com este calibre, naturalmente que é um privilégio para nós podermos estar aqui numa zona de confluência, porque é isso que a Abrantes é, é um território de confluências aqui entre três regiões, e mantermos aqui esta boa relação também com os municípios vizinhos, que nos responsabiliza ainda mais para conseguirmos dar uma resposta também a muitos dos abrantinos que são efetivamente fãs de desporto motorizado. Na medida que estamos a lançar a prova, que sugestão é que quer deixar a quem vem visitar aqui a região? Primeiro, obviamente, que o façamos sempre em segurança, porque o vírus não foi embora e temos que manter todas as cautelas para que a estratificação do risco, inclusive é associada a tudo aquilo que é uma prova desta dimensão, não seja foco de contágio de ninguém. E depois, obviamente, porque estamos a falar de uma boa notícia, de uma boa propaganda, inclusive, para a nossa região, naturalmente aquilo que digo é desfrutem do nosso território, façam-no também com segurança e depois desfrutem da nossa doçaria, da nossa gastronomia, da nossa hotelaria e fruam a região, porque de facto nós temos aqui, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista desportivo, são centros de excelência para quem procura estar aqui durante este fim de semana, durante estes primeiros dias de setembro, aqui já quase com a despedida do verão, aqui a fruir de um dos espaços seguramente mais bonitos que Portugal tem. O tempo, pelo menos isto, também está a ajudar? O tempo está a ajudar, hoje também não está excessivamente calor, não sei como é que estará no próximo fim de semana, mas naturalmente que tudo faremos para que haja conforto para todos e bem-estar para todos aqueles que nos visitam e para todos aqueles que vão competir, naturalmente. Depois de um ano de interregno, temos as competições de esporte motorizado de regresso aqui à região, qual é a importância deste regresso? Sim, de facto é um regresso já muito ansiado, apesar de termos aqui ser só um período de um ano devido aos factos que todos conhecemos, devido à pandemia, mas é um momento muito ansiado, não só por todos os gavinenses, mas por todos os amantes do todo o terreno. São 33 anos de uma prova que já é uma referência a nível nacional e esperamos que esteja aos níveis e tenho a certeza que vai estar aos níveis dos anos anteriores. Estamos de qualquer maneira aqui num sítio novo, em termos de quem vem ver a prova tem aqui um sítio novo, portanto quer dizer que o Gavião não parou? Sim, o Gavião não parou, apesar dos constrangimentos que o país e todo o mundo sofreu, o Conselho do Gavião não parou e em termos de dinâmica naquilo que é o turismo tem vindo ano após ano a crescer. Sentimos que temos vindo a angariar cada vez mais visitantes e tudo isso depois reflete naquilo que são os investimentos privados e a nível do município em todo o Conselho. Estamos aqui num novo investimento que abriu portas ainda este ano, mais propriamente em março, um investimento muito importante para o Conselho e que é sempre bem-vindo, sobretudo a regiões do interior, como é o Conselho de Gavião. Estão preparados para receber a prova? Que Conselhos, na medida em que estamos a lançar a prova, que Conselhos é que gostaria de deixar, seja a quem está aqui ou a quem vem ver a prova? Os Conselhos naturalmente este ano com as devidas precauções e as regras que estão impostas pela Direção-Geral de Saúde. Estamos ainda em pandemia e há regras que, para além das regras de segurança que todos os anos, ano após ano, temos que todos os espectadores que vêm à prova sabem e conhecem, este ano temos o acréscimo devido à pandemia, por isso faço um apelo para que não haja grandes juntamentos e que a prova corra dentro da normalidade. A organização tem feito de tudo para que corra tudo da melhor maneira e é por seu hábito o Clube da Ferraria ter esse, em termos de organização, uma organização de excelência, por isso é que ano após ano esta prova tem vindo a ganhar cada vez mais público e mais pilotos, porque para além das excelentes condições que temos a nível de terreno, temos uma excelente organização feita pelo Clube da Ferraria. Por isso apelo a quem é amante deste desporto que veja a prova com a maior segurança, mas sobretudo que tenha presente que ainda estamos em plena pandemia, que o Covid infelizmente ainda não acabou e que cumpram naturalmente as regras estabelecidas, impostas para este tipo de eventos. Para aqueles que tiverem um pouco mais de tempo, para além de ver a corrida, que sugestões é que gostaria de dar? Sim, o Gavião é um conselho que está sempre de portas abertas para receber não só este tipo de eventos, mas receber todos os turistas, todos os visitantes que queiram visitar. Temos, seja nas quatro freguesias, temos todas elas um potencial e que as pessoas sabem, seja os nossos produtos endógenos, seja as grandes atrações a nível museológicas, seja as praias fluviais, tanto da Praia Fluvial do Alamal como a Ribeira da Venda, este ano com uma nova atração que criamos uma nova piscina nesse magnífico espaço, seja na freguesia de margem ou através dos percursos pedestres, são tudo atrativos para quem nos visita, que podem visitar a qualquer época do ano. Não é preciso existir estes eventos, claro que estes eventos ajudam a cativar e que as pessoas venham conhecer, mas em toda a época do ano o Conselho de Gavião está sempre de portas abertas para receber e sabemos receber a um povo que sabe receber, por isso contamos naturalmente que depois de um ano de muita incerteza que tivemos a atravessar, que conseguíamos receber todos de uma forma segura, mas temos muito potencial para visitar. O Raio de Ferraria é a terceira etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road to Dakar 2021. Recordemos agora as duas primeiras etapas. António Maio nas motos e Luís Fernandes no Squad, ambos em Yama, e Roberto Borrego navegado por Nuno Abrantes em Caname, foram os grandes vencedores da Baja TT Montes Alentejanos, etapa inaugural do Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road to Dakar. Na competição moto, a segunda etapa começou com uma alteração importante. Por decisão do Colégio de Comissários Desportivos da FMP, o tempo perdido na véspera pelo Campeão Nacional de TT, António Maio, num cruzamento de estrada em virtude do percurso lhe ter sido incorretamente indicado por um agente de autoridade, foi-lhe reposto, pelo que o piloto recuperou a liderança da corrida, que depois manteve até final, ampliando a vantagem para o segundo classificado. Na segunda posição da prova alentejana, disputada sob um clima mais ameno do que registado na véspera, em que o calor e o pó imperaram, terminou Bruno Santos em Usquevarna, que gastou mais 3 minutos e 30 segundos, que António Maio, tendo triunfado na classe TT3. Gustavo Galdêncio, em onda, de regresso às competições após uma paragem de 6 anos, completou o pódio da vaga TT Montes a lentejanos, tendo sido ainda o primeiro da classe TT1. Quarto lugar para Bernardo Magra, em gás-gás, segundo da classe TT2. O ex-campeão Mário Patrão, aos comandos de uma Usquevarna TT2, foi o quinto classificado. Com mais 1 minuto e 6 segundos, que Mário Patrão, em um fantástico 6º lugar, terminou João Duarte, em Yama, que foi o vencedor entre os júniores e o segundo da classe TT1. Entre os mais jovens, destaca ainda para Miguel Castro, que numa KTM, foi nono da classificação geral. Óscar Miguel Teixeira, em beta, foi o mais rápido entre os veteranos. Filipe Fragoso, em Yama, conquistou a vitória na classe promoção. E Gerana Sousa, em onda, triunfou entre as senhoras. Luís Fernandes levou a melhor entre os quad, sobre Fábio Ferreira, vencedor do prólogo disputado na véspera. Os dois mantiveram animado o duelo ao longo de toda a corrida. Partiram para o segundo dia separados por 45 segundos. Fábio Ferreira venceu na primeira especial do dia, fazendo baixar a distância entre ambos para 23 segundos, mas Luís Fernandes atacou fortíssimo no derradeiro setor e terminou com 2 minutos e 35 segundos de vantagem. Rafael Carvalho completou os lugares de pódio, triunfando ainda na classe promoção. José Galhofas foi o mais rápido entre os veteranos, mas uma penalização acabou por dar a vitória a Marco Pedroso. Destaque nesta competição quad para o facto de todos os pilotos se terem apresentado aos comandos de máquinas Yamaha. A luta pelas primeiras posições na competição SSV revelou-se uma vez mais extremamente ranhida, com mais de 70 máquinas a competir nesta super disputada categoria, naquela que foi a jornada inaugural do CMTT Routo Dakar. Depois do domínio do Luís Cidade no primeiro dia de prova, o segundo dia assistiu à passagem do Roberto Borrego para o comando da corrida. Apesar de ter terminado furado, o piloto, inscrito pela SGS Car, terminou a etapa conquistando o seu primeiro triunfo nesta disciplina, depois de inúmeras vitórias e títulos no squad. Excelente prestação, a de Sebastian Guiette, da JB Racing, o mais consagrado piloto da Europa Central, que também chegou a passar pela liderança, mas terminou a prova na segunda posição a apenas 59 segundos do vencedor da corrida. Todavia, um minuto de penalização, por excesso de velocidade numa zona de velocidade controlada, entregou essa posição à dupla João Monteiro-Vitor Melo, que terminara a apenas 4 segundos do piloto belga. Excelente também o quarto lugar de Ricardo Domingues, tal como Guiette, a competir a solo e que venceu entre os veteranos, tendo terminado à frente de Alexandre Pinto, navegado por Fábio Belo, que triunfou entre os júniores. Todos os pilotos deste top 5 apresentaram-se aos comandos de viaturas Canama. Os restantes vencedores desta prova foram Rui Serpa, em Polaris, na classe toque, André Rodrigues, em Yama, entre os 32, Dorothy Ferreira, em Caname, entre as senhoras, e Ruben Rodrigues, também em Caname, na classe promoção. Este ano, a competição SSV tem um novo troféu, associado à classe toque e destinado aos pilotos, que usam amortecedores Fox, Tiago Guerreiro, em Polaris, foi o vencedor. Os campeões nacionais António Maio, nas motos e Luís em Getado, no Squad, ambos em Yama e Nuno Fontes, em Caname, venceram a Banja de Loulé, prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, e segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-Terreno, Road, Tudo à Cara. Nas motos, e com um setor seletivo de 142 km disputado, no derradeiro dia de prova, António Maio consolidou e alargou a sua vantagem para o segundo classificado, que no final se cifrou em 4 minutos e 6 segundos. Bruno Santos, em Usquevarna, que na véspera tinha sido mais rápido no prólogo, assegurou a segunda posição e venceu a classe TT3. O derradeiro lugar do pódio foi ocupado por outro vencedor, Gustavo Gaudêncio, que triunfou na classe TT1. Outros vencedores da prova Algarvia foram Óscar Teixeira, em Beta, primeiro veterano, Salvador Amaral, em Onda, o primeiro dos Júniors, Filipe Fragoso, em Ama, o primeiro da promoção, e Janana Sousa, em Onda, que venceu entre as senhoras. No squad, o campeão Luís Enjeitado, que no final da primeira etapa parecia ter a prova controlada, acabou por ter a tarefa extremamente dificultada. Estes problemas com o campeão tornaram a corrida extremamente movimentada. Em CP4, ao quilómetro 30, era Ruben Alexandre quem liderava, com 4 segundos de vantagem para Enjeitado, e mais 7 para Fábio Ferreira, que passou para a frente ao quilómetro 62, com os três primeiros separados por escassos 4 segundos. Por volta do quilómetro 100, e já com Fábio Ferreira muito atrasado, devido a problemas mecânicos, na frente seguiam Ruben e Luís separados por 5 segundos. Infelizmente, Ruben Alexandre sofreu uma queda e o campeão regressou aos triunfos, à frente de Luís Fernandes e do seu jovem companheiro de equipa Rafael Carvalho, que venceu a classe de promoção, tendo José Galhofas triunfado entre os veteranos. Nos SSV, a prova algarvia assistiu a uma recuperação épica do veterano Nuno Fontes, que a solo e num Caname emprestado conquistou o primeiro triunfo absoluto de uma já longa carreira. Segundo lugar, a 24 segundos para João Monteiro, que viu a transmissão do seu Caname ceder ao quilómetro 17, tornando-a defesa da vitória mais complicada. Terceira posição para a dupla Pedro Carvalho e André Guerreiro, que terminaram a 3 minutos do vencedor. Foram ainda vencedores desta competição SSV, Alexandre Pinto, quarto absoluto e o mais rápido dos júniores, Ruben Rodrigues, que venceu a classe de promoção, André Rodrigues, com um duplo triunfo entre os TT2 e Natá Sayama e ainda Tiago Guerreiro, que triunfou na classe Stock. Com as duas vitórias referidas, António Maio lidera o campeonato nas motos. Luís Fernandes ocupa o primeiro lugar entre os Quad. Nos SSV, é João Monteiro quem está na frente. Para a semana, aqui estaremos a fazer o balanço desta competição, organizada pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria. A Baja da Polónia, que teve Christoph Olokwicz em mini como o vencedor, viu Filipe Palmeiro subir ao pódio, ele que navegou a Toyota pilotada por Benediktas Vanagas até ao terceiro lugar. Uma prova onde os irmãos Alexandre e Pedro Ré foram segundos na classe T4, reforçando a liderança no Europeu de Bajas. Presença também da equipa PRK, com Pedro Dias da Silva, Edgar Condenso e Filipe Nascimento. Na Gromelândia teve lugar a terceira etapa do Xtreme E, uma competição a que regressaremos num dos próximos programas, de registar a vitória da dupla Timmy Hansen e Cathy Munnings. Fernando Barreiros lidera o Campeonato de Espanha na classe T2. O piloto faz aqui a antevisão da sua participação no Rally TT Vila de Zoera. São pistas idênticas ao antigo Aragón. Vamos fazer um prólogo na sexta-feira de 9 km e depois no sábado vamos fazer 3 setores de 125 km. Portanto, não é uma corrida tão pequena como parece. Ainda por cima, entre os setores temos meia hora de assistência que, se acontecer alguma coisa grave, é complicado resolver. Portanto, vai ser mais uma prova que temos que a fazer com alguma estratégia e aí vou ter o Carlos Silva ao meu lado, que ele é perfeito aí. E, portanto, acho que vamos sair de lá novamente com um bom resultado. Pelo menos vamos com essa expectativa. Vamos ver. Música 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 Legenda Adriana Zanotto